Olá, meninos e meninas, sejam muito bem-vindos ao Me Poupe, o canal mais rico e engajado deste país. Está começando agora mais uma série do episódio, que candidato é este? Na verdade, hoje estamos com uma representante feminina, então que candidata é esta? Vou fazer um spoiler, esta é a Jandira Fegari. Obrigada, Jandira. Imagina, Natália, é um prazer. Para participar deste ciclo de entrevistas, nós convidamos oito candidatos aqui do Rio de Janeiro, que segundo as últimas pesquisas, são aqueles que têm a maior intenção de voto. Lembrando que todas estas entrevistas... Também só são dez, né, Natália? Isso ainda é muita vantagem. É oito de dez, a gente conseguiu cobrir bem os candidatos. Cobriu todo mundo, praticamente. Todas as entrevistas já estão disponíveis aqui no Me Poupe, você consegue acessar agora mesmo, saber o que todos eles disseram. Então, se você quer promover uma mudança na sua cidade, querido carioca, assista a todos esses vídeos, conheça o candidato, porque esse é o princípio dessas entrevistas. Não é saber o que eles vão fazer, mas é saber como. Se você quer saber, por exemplo, quais são as propostas de governo da Jandira, você pode ver aqui embaixo o link na descrição, onde está a proposta de governo, todas as propostas de governo da Jandira, certo? Nós temos algumas regras. Ninguém escapa as regras, eu estou implacável aqui nessas entrevistas. Para a gente ter certeza de que você entendeu as nossas regras, por favor, estão ali na tela, pode ler. Estando do lado da Margarete, eu leio agora, disciplinadíssima. Margarete hoje, ela está coçando aqui, é só para ficar de olho, gente, não é nada não, não tem violência. Vamos lá, todos os candidatos e candidatas, por favor, olha o feminismo aí, terão o mesmo tempo de resposta, responderão as mesmas perguntas e não pode ter resposta evasiva. Cuidado com a Margarete. A Margarete entra na hora da resposta evasiva, mas ela fica aqui quietinha, viu? Eu dou uma segurada nela e está tudo certo. Seguinte, candidata, já contei para todos eles, eu sou uma pessoa um pouco lenta e também tem um amigo meu que é o Genésio. Ele é um pouco lento também, então na hora que der alguma resposta evasiva, eu represento ele aqui. E aí eu vou ter que falar, hum, essa resposta não colou muito bem, vamos tentar desenvolver um pouquinho mais, é assim que vai funcionar, tá bom? A gente tem uma sintonia, eu e Genésio, é assim que funciona, eu, Genésio e Margarete, todo mundo junto. Vamos para a primeira pergunta? Tá pronta? Imagino que se não sei qual é a pergunta, se eu não souber, eu digo não sei, sem nenhum problema. Ótimo, então vamos lá. Candidata é o seguinte, a gente sabe que a prefeita não é a mulher mais rica da cidade. Eu sou rica! Também pode ser que não seja a mulher mais popular da cidade do Rio de Janeiro. Nesse sentido, por que você quer ser prefeita do Rio de Janeiro? 30 segundos para a sua resposta. Eu tenho, Natália, 30 anos de vida pública já, de mandatos federais, de executivo, e acho que esse é o momento da gente colocar tudo isso a serviço da cidade. Até porque a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade de profundo preconceito ainda, por mais que não pareça, preconceito com as negras, com os negros, com os jovens, e muito assassinato, é a polícia que mais mata e que mais morre, então nós precisamos prestar serviço à cidade do Rio de Janeiro. Passou as Olimpíadas, foi bonito, teve festa, etc, e aí o Carioca cai na real de novo. Violência, desigualdade social, trânsito caótico, só para começar, né? E a gente sabe que tem muita coisa dentro da cidade que precisa ser melhorada, e a gente elencou aqui sete principais áreas onde um prefeito pode atuar. Eu gostaria que você elencasse da sétima para a primeira entre saúde, educação, segurança, lazer, habitação, transporte público e previdência. Da última para a primeira, como você trabalharia essas prioridades? Pode falar. É que é difícil elencar o que não é tão importante, né? Mas eu diria que, vamos dizer, a previdência não é um problema de todos ainda, mas é um problema importantíssimo para todo mundo, né? Previdência, aqui no Rio está falida, nós vamos precisar auditar a previdência para garantir que os aposentados sejam pagos. Eu vou pedir essa previdência um pouquinho mais objetiva, só elenca mesmo para a gente, do sétimo para o primeiro. Vamos lá. Previdência, lazer, educação, habitação, segurança, saúde e transporte. Transporte estaria no topo das suas prioridades? Nesse momento, sim. Ok. Agora vamos falar, então, dessa prioridade, a gente vai poder esmiuçar um pouquinho mais nesse momento. Como melhorar o transporte da cidade do Rio de Janeiro? Como você pretende implementar essas mudanças e melhorar o transporte? Um minuto. Bom, primeiro, existe uma predominância, como no resto do país, do transporte sobre rodas, o que já é um problema, né? Nós deveríamos aqui ter priorizado o transporte sobre trilho e essa é uma perspectiva. A gente conseguir, em vez de fazer um VLT só no centro do Rio, a gente conseguir articular com o Estado, metrô de superfície até Santa Cruz e na linha da Leopoldina. Isso é fundamental. Segundo, a gente garantir que haja uma regulamentação do transporte complementar nas vias menores entre os bairros. Em terceiro lugar, há uma questão decisiva. Nós vamos auditar a planilha de transporte, mas nós vamos fazer o chamado passe livre social. O que é isso? Nós vamos beneficiar entre 800 e 900 mil pessoas, ou seja, tarifa zero para estudantes dos três níveis de escola pública, cotistas, praunistas e fiéis da escola privada, os três níveis de ensino, no caso da escola pública, todos do Bolsa Família, desempregados e trabalhadores informais. Nesse momento, a gente acaba de dar para você, de graça, 30 segundos a mais. Para você explicar um pouco melhor, principalmente a questão do dinheiro envolvido no transporte, né? O Rio de Janeiro é muito carente de transporte público. Então, de onde vai sair o dinheiro para fazer todas essas mudanças? É de indústria da multa? Não. Primeiro que não falta dinheiro para isso. Se nós auditarmos a planilha, nós vamos observar que o preço da passagem, o lucro dos empresários de transporte no Rio é muito elevado. Aliás, eu sempre digo que dos sucessivos homens que foram prefeitos, vai precisar de uma mulher para enfrentar empresário de ônibus no Rio de Janeiro. Então, há um recurso advindo da própria planilha e há um recurso público que tem que ser colocado. Esse que eu disse aqui, por exemplo, do passe livre social, isso dá 900 milhões ano. É absolutamente viável de bancar. Próxima pergunta, na verdade, é uma constatação. Você que está me vendo, talvez até você mesmo, Jandira, já teve aquela sensação de ser pego, né? Cair na pegadinha do malandro, de várias promoções que parecem muito boas, né? Logo assim, de cara, e depois você descobre que foi enganado, né? Você compra um pacotão, falando que os dois primeiros meses são de graça, e depois você descobre que o preço era muito mais caro do que você poderia pagar. As obras olímpicas, né? Que ficaram aí de legado para o carioca. Primeiro, dá para dizer que tem essa cara de pegadinha, é algo que ficou como custo para a população do Rio de Janeiro. Quem vai pagar essa conta, você assumindo, né, essa gestão agora, e para quem vai ficar essa conta? 40 segundos. Primeiro, eu diria que o legado não foi para a maioria do povo, né? A maioria do povo ficou excluído dos jogos, as arenas estão vazias, né? E estão excluídas do legado. Em segundo lugar, esses equipamentos que não vão ser nômades, ou seja, não vão ser desmontados ou transformados em escola, eles precisam ter autossustentação. E aí tem que se criar uma parceria de gestão que permita a esses equipamentos terem sustentabilidade cultural, esportiva, de pequenos empreendedores. Terceiro, o que é equipamento esportivo? Precisa servir à comunidade, para que ela pratique esporte às comunidades do entorno, nesses equipamentos grandiosos que foram feitos aqui no Rio de Janeiro. Jandira, agora chega uma hora, que os candidatos adoram. É hora do ensaio mental aqui neste quadro. Vou pedir para você fechar os olhos, fica tranquila, não vai acontecer nada com você. Eu quero que você feche os olhos de verdade, pode fechar. Aqui, vai meditar. Quase isso. Pronto, fechado. É uma mentalização. Jandira, você foi eleita prefeita do Rio de Janeiro e está de frente para a população, essa população linda, carioca, que mora aqui. Quem é essa população que você está vendo? É um povo extremamente feliz e engajado com tudo que as Olimpíadas deixou? Ou é um povo extremamente frustrado com o dinheiro que foi gasto nas Olimpíadas? E como você, prefeita, vai lidar com isso? Eu acho que é a segunda opção. A segunda opção, é claro que o Rio tem uma felicidade do seu DNA. As pessoas têm a alegria de viver, elas são desafiadas permanentemente. Elas são pessoas que gostam da solidariedade, da integração, muito da rua, muito da arte. As pessoas se juntam para comemorar a cada dia que passa. No entanto, acho que o grau de frustração é maior. E a cidade é muito desigual, demais. Apesar de terem chegado aqui no governo federal, Lula e Dilma, meio trilhão de reais, mais de 500 bilhões foram investidos aqui, a desigualdade aumentou. Então você vai ter essa pós-Olimpíada. São mais de 30 mil desempregados que foram empregados transitoriamente. Você tem uma mobilidade urbana complicada, falta creche para todo mundo, falta educação para muita gente e saúde também. Então é um povo frustrado essencialmente. Hora de falar de mudança. Eu sou sedenta por mudanças. Genésio gosta muito de mudanças também. Ele também quer mudanças e tem essa mudança no discurso de todos os candidatos. Mas como que a gente muda um cenário que é tão engessado, tem gente na política desde a época da minha avó, nada contra ela. Te amo, vó. Natália, um beijão para você. Como você pretende entrar lá e implementar essas mudanças com cabeças, muitas vezes tão resistentes a essas mudanças? Não, o problema da mudança está na eleição. Se eu for eleita, vou ser eleita com o meu programa de governo. E aí nós vamos passar a implementá-lo. Nós temos que ter compromisso com o que a gente fala na campanha. Nós vamos implementar e vamos articular o povo. Eu tenho dito, nós temos aqui 1.493 escolas. Em todas elas vai ter que ter um conselho comunitário de bairro. As pessoas vão ter que participar, não só presencialmente, mas com a tecnologia da informação, que nós queremos colocar no primeiro dia, trabalhar a introdução da tecnologia da informação e comunicação para todas as linhas e integração, não só do governo, mas do governo com a sociedade. Falar agora de educação. Rio de Janeiro investiu em 2013 cerca de R$ 6 mil por aluno. Esse foi o custo por aluno ao ano na rede pública, principalmente, claro. Isso representa 20% do orçamento total da cidade, quase 20% do orçamento. E a gente sabe que no Rio de Janeiro quase um terço da população é uma população extremamente carente, que está nas favelas, que está nas comunidades. Esse é um orçamento suficiente para promover também uma mudança, para trazer esse jovem, para capacitar essa população? Precisa de mais investimento ou realmente é um problema de gestão? 40 segundos para a resposta. As duas coisas. Gastar 20% não cumpre a Constituição. Tem que gastar 25%. 25% é bem mais do que os 20% que você colocou. E precisa de investimento, sim. Porque nós vamos ter que fazer a extensão por hora integral, ter que cumprir o currículo da educação musical e afro-indígena nas escolas. E tem as cresces, são 50 mil vagas de déficit no Rio de Janeiro. Então precisa de investimento e precisa de gestão. Todos esses dados que a gente está colocando aqui, a gente retirou do meu município.org.br. Não, gastei 21, na verdade. Tem que gastar 25%. Pode entrar lá também, assim a gente tira todas as dúvidas. Se você é carioca, está curioso, entra lá no município.org.br. Todos esses dados que a gente está passando aqui, o que estão fazendo com o seu dinheiro, entra lá que você consegue descobrir tudo detalhadinho, por ordem, por área, para onde está indo. Bacana você saber disso, tá? Vou falar um pouco agora de segurança ou insegurança. Do primeiro trimestre do ano passado para esse ano, teve uma diminuição no número de homicídios, cerca de 8%. Mas, em compensação, tem números que são assombrosos. Vou até ler aqui. 21% de aumento no número de assaltos a ônibus e 40% de aumento em roubos de celulares. A gente está até brincando que não dá nem para brincar de Pokémon Go aqui no Rio de Janeiro. Aqui você não vê o pessoal do Rio, porque senão passa ladrão, leva o celular embora. Nesse sentido, a gente sabe que não é competência 100% da prefeitura resolver os problemas de segurança pública. Mas o que o prefeito pode fazer para reverter essa situação? 40 segundos. Primeiro, o fato da polícia não ser da prefeitura, isso não significa que ela não se envolva, até porque as pessoas moram aqui. São cidadãos que moram na cidade. Segundo, há uma necessidade de articulação da política pública dos três níveis de governo. Atua tudo separadamente, o que impede o envolvimento da prefeitura nisso. E terceiro, acho que a prefeitura investe na cultura de paz, na prevenção da violência. Em vez de mandar um tiro, manda um cinema, manda um teatro, manda uma oportunidade de trabalho, manda escola. Eu acho que a prefeitura precisa entrar. O PP entrou sozinho aqui, só a polícia, mas a parte social não entrou. E acabou sendo uma experiência desastrosa. Na prática, como isso funciona? Trabalhar a população, trazê-la para a rua, isso é suficiente? Não, não é trazê-la para a rua, é levar políticas públicas e dar oportunidade. Se o jovem hoje não tem oportunidade, não tem escola, não tem lazer, não tem uma produtora para ele atuar, não tem um estímulo à cultura local, a potencialidade criativa, a economia da cultura local, se você não faz com que as oportunidades apareçam, ele vai buscar as oportunidades que tem. E muitas vezes é o tráfico, muitas vezes são as atividades marginais que o levam à morte, o levam ao assassinato pela polícia. Na prática, como que se leva essa oportunidade? Aonde está a oportunidade? Aonde? Dinheiro público investindo nas áreas potencialmente importantes. As comunidades, nas favelas, os bairros populares, é aí que tem que ir. Vamos falar um pouco de finanças, que é o que eu mais gosto de falar aqui, é o que esse canal faz, Enriquecimento Lícito, é o que a gente ensina as pessoas a fazerem. Thank you. Lícito, fala bem claro. Lícito, sem... Enriquecimento Lícito. Repita. Claro, Lícito. Repita. Lícito, tá? Esses dados são do meu município e é o seguinte, o Carioca pagou para o município do Rio de Janeiro, em impostos, cerca de R$ 1.500 no ano passado. A prefeitura do Rio de Janeiro arrecadou R$ 26 bilhões e gastou R$ 27 bilhões, então ficou aí num déficit de R$ 1 bilhão, o que é bastante coisa, parece que não, mas é muita coisa, R$ 1 bilhão. Primeira coisa, como que se estabiliza isso e deixa o saldo positivo? E depois, como é que se revete isso em benefício para a população que dá tanto para a cidade e recebe tão pouco 40 segundos? Bom, 40 segundos é pouco, mas eu te diria que aqui você tem uma inversão de arrecadação, você não tem aqui IPTU progressivo, você não tem... Aqui quem paga é quem menos ganha, aliás, isso é no Brasil. Então nós precisamos fazer uma tributação progressiva para arrecadar mais e precisamos ter uma base produtiva no Rio de Janeiro. Aqui, prefeito não se preocupa com a base produtiva da cidade, o chamado emprego permanente. Então hoje você tem aqui o braço de acumulação, que é a especulação de um lado, e o comando do transporte dos empresários. É uma base produtiva oca. Então nós temos que ter base produtiva real, que é muito potencial no Rio, e ter tributação progressiva. Para quem não entende nada, o que é essa base produtiva? Eu não entendi o que ele falou. É que a prefeitura não trabalha nas linhas de cadeia de produção do Rio. A área da farmoquímica, diversas cadeias de produção de serviço, a área do audiovisual, a área da editoração gráfica, a área da fonográfica, a área da pequena e média empresa, a área da tecnologia da informação. Ou seja, tem uma série de... a indústria naval, que é a principal indústria do Rio. Então você tem uma série de cadeias de produção que a prefeitura não faz nenhuma indução, mesmo da agricultura familiar. O poder de compra do Estado não faz fluir nem crescer as diversas cadeias de produção do Rio. Nas finanças pessoais a gente sabe que tem que ganhar mais e gastar menos. Como que a gente... Ou ganhar e gastar igual, pelo menos. Não, tem sempre que sobrar. O ideal é que fique sempre positivo. Tem que fazer sobrar. Sempre tem o jeito. Hoje não sobra. Agora, trazendo isso para a gestão pública, para as finanças públicas, como é que a gente faz para ganhar mais e gastar menos sem criar novos impostos, ou seja, sem colocar a conta no bolso do cidadão e também sem diminuir a qualidade do que é entregue? Um minuto. Eu não acho que nós temos que ter um problema de sempre ter sobra, ter superávit. Isso não é uma questão de uma gestão pública necessariamente eficiente. Você pode ter uma arrecadação quando você desenvolve a economia e tributa quem ganha mais e não quem ganha menos. Isso é um lado da coisa. Mas, às vezes, até você precisa fazer determinado déficit para investir corretamente em política. Por exemplo, se eu precisar fazer um déficit para fazer creche, para superar o déficit de 50 mil vagas, eu vou fazer. Então, não é um problema de ter sempre que ter superávit. Você pode ter conta equilibrada e muita coisa é investimento, não é gasto. Então, investir em educação, por exemplo, ou você fazer um programa de saúde da família adequado, isso é um investimento importante. Mesmo que para isso você vá fazer empréstimo no governo federal, vá buscar empréstimo fora. O fundamental é atender bem a população e fazer uma tributação correta. Vamos voltar lá na mentalização. Você nem quis fechar os olhos. Fechei, um tempão. Um tempão não todo. É que eu achei que já estava na pergunta, abri. É, mas tudo bem. Vamos voltar um pouco para aquele momento. Jandira é a prefeita do Rio de Janeiro. Seu primeiro dia de trabalho no seu gabinete, sentou lá, tomou posse. O que você vai fazer no seu primeiro dia? Por onde você começa a mudar a cidade? Começa auditando a dívida da cidade, auditoria nas dívidas da cidade, auditoria na Previdência, auditoria nas parcerias público-privadas e auditoria na planilha de transporte. A primeira medida que eu vou tomar é absolutamente essa. Corrupção. É um tema que todo mundo se interessa. Tem milhares de jovens assistindo a gente. Muita gente foi para as ruas o ano passado, continua indo, se engajando. E isso trouxe muito jovem para dentro da política. Eu gostaria de saber, na sua opinião, com três palavras. Continue a frase. Corrupção se combate com? Controle e transparência. Tem mais uma. Controle e transparência e botar gente séria no governo. Como que se coloca gente séria? Como? Escolhendo equipe. A gente tem que saber escolher equipe. Pessoas com biografia, com história, com experiência política, que tem ficha limpa na ação política. Ouviu o que a Jandira falou? Você pode ouvir o que os outros sete candidatos também disseram, porque todas as entrevistas já estão disponíveis aqui. Pode clicar aqui embaixo, assistir o que todos eles disseram sobre os mesmos temas, sobre as mesmas perguntas, com o mesmo tempo de resposta. Muito obrigada, gente, pela sua participação aqui. Eu que agradeço. Deixe seu comentário aqui embaixo. A gente quer saber o que você pensa. Compartilhe esse vídeo. Não fica aí pasmando. Me poupa, tá? Faz alguma coisa melhor. Ainda bem que você não precisa usar a Margarete. Não precisei. A Margarete não foi usada ao longo dessa entrevista. Espero que não seja em nenhuma outra. Vamos ver. Eu espero que seja, porque vai ter muita resposta evasiva por aí, viu? Beijo pra você. Compartilhe esse vídeo. Assine o canal. Até a próxima. Eu fiquei com medo dela me mandar. Vai pra cozinha, cozinhar. Mulher, né? De repente tem um machismo aí na... Que coisa, né? Entranhado. Isso aqui é um instrumento... Sabe que os machistas não são só os homens, né? As mulheres também. É, tá muito na nossa cabeça, né? Lógico. E aí E aí E aí E aí Obrigado.